e contemplem a abertura mais foda de um player de pubg mobile e foi amigo estamos falando dele Lagoa Gamer depois de um tempo postou vídeo no canal Bora para ver do que ele é capaz na sua game Play E aí Lagoa vai descer vai subir vai descer vai subir por nada e o que é isso Karina segue ignorante em Karina Eita Reina e movimenta muito né velho eu não sei que é que o Lagoa faz velho eu sei que o boneco dele e parece que é mais rápido que os outros mano E aí amigão fora isso aqui mano é muito roubado no pub né direto eu mato o cara assim nesse evento você pula e atira e acerta tira no cara o hip-fari muito roubado do jogo e vamos que vamos e pegou mais um e o safado ele já foi lá no meio pega a vida aí ele mais dois é o rush e é o rush amigo vamos ser amigos amigo é o amigo do maldito não quis subir direto não e aí e aí e aí e aí e aí e ele esperando um amigo e aí e aí Não, pô. Aí você não deu o combate digno. O cara tá duro lá, ó. Ah, roubou, né? E pô, pô, cair! Já era. Lagoa tá com o editorzinho. Cobra. Cobra criada. Subir essa escadinha, rapaziada, é muito difícil. Se o cara tiver aí marcando. E aí, amigão! Bye, bye! Tá ruxando em... Em dozeiro, pô. Deixar o outro aqui agora. Caçou. Ah, é bota. Doze killzinha do evento tá ótimo, né? Interrompendo aqui o seu vídeo pra te contar que o Leg está fazendo uma rifa do iPad Pro M2 e ele está jogando nesse momento. O iPad tem seis meses de garantia Apple e você vai pegar apenas por 20 centavos. Mas aqui, se você vem cá e pega mil cotas, você vai pagar somente cem reais, dez centavos a cota, metade do preço, tá? Então, aproveite as promoções, faça a boa, porque vai sair coisa boa aqui ainda, beleza? Então, bora voltar pro vídeo, né? Doze killzinhos! Trocação nesse lugar aqui é top, hein? Muito pixel, hein? Oba! É, maldito. Garoteou, hein? Garoteou no pixel da janela. O outro foi lá chamar, né? Botezinho, tem mais um, né? Bote uma hora dessa. Bote uma hora dessa. Bote ainda dos roubaeiros. Iniciou a temporada. O cara do morro ali, ó. Cadê esse cara? O cara embaixo. Bote. Sabe o que que é, rapaziada? Que sprayzaço! Vou falar pra vocês o que que é o BO. Quando abre o Royale Supreme, quantidade de play nas partidas diminui, velho. Vai diminuindo, tem jeito não. O modo é muito melhor do que evento. Muito melhor. O que é isso, Lago? Você tá bem servido, hein? Tô precisando de mais nada. Paralhe, meu prédio. Bot de novo esse aí que tá descendo. Bot de novo. Nossa Vai pegar isso aí também Pegou lindamente Tá maluco Show de spray O que que é um cara que treina, né, Su? Não tem jeito, véi O cara que joga o jogo Entende do jogo, acabou, véi Olha que não era bote, não Agora errou um pouquinho a compensação O que é normal, acontece Tá? Aquele cara foi meio do nada ali E ele Engraçado, largou, escutou, escutou tiro lá e não bateu, né, rapaziada Ele ficou Ele rodeou a casa HI Smoke Ai A altura do passo desse cara, véi P1 P1 Playzinha de bueníssima Esse aqui é o Lagoa, rapaziada Jogador caríssimo Aqui do nosso servidor Se você não conhece ele Se inscreve no canal dele Faz a boa Ele faz live Ele faz vídeos E ele é um dos melhores Se não o melhor Que nós temos Aqui no BR Fechou? Aquele abraço, rapaziada Valeu, falou É nóis Tá lá E fui E fui Tchau